De volta com o programa Tudo Posso e chegou a hora da nossa culinária. E hoje, sabe o que a gente vai aprender a fazer? Mousse de chocolate. Uma delícia, né? E quem tá aqui comigo é o chefe Caio Correia. Tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo. É a primeira vez no programa, né? Isso, primeira vez. Olha, que ótimo. Super bem-vindo. E você escolheu fazer um mousse de chocolate? Isso, uma receita mais prática, mais fácil, sem muito misticismo. Tá, e dá pra fazer em quanto tempo, mais ou menos? Ah, em 15 minutinhos a gente faz. Então a dona de casa, se não tem uma sobremesa, de repente pega essa receita... De repente faz essa receita, deixa uma olhinha, duas na geladeira e já pode servir. E me conta a sua história. Você já trabalhou como chefe em outros lugares? Você tem... Como que é? Como é a sua vida? Já trabalhei aqui em São Paulo, morei fora. Morei em Londres, passei três anos morando fora. E agora eu voltei, fazem dois anos, e eu abri a minha marca. Abri a minha marca CFC. Ah, tá. Que é Caio... É Caio Ferreira Corrêa. Caio Ferreira Corrêa. É Caio Ferreira Corrêa. É Patissier. É. E agora eu abri um salão de chá. Ah, você tem um salão de chá. E lá tem mousse também. Lá tem mousse, tem várias receitas. O que mais que tem lá? E lá vai ter mousse de chocolate, vai ter creme pistache, avelã, macarrão, creme panna cotta. Vai e engorda tarde. Lá é... Bom, vamos ver então os ingredientes para o mousse de chocolate. 125 gramas de chocolate meio amargo. Isso. Tá aqui. 80 gramas de claras. Aqui. Aqui? Aqui são duas claras. Tá, duas claras. 45 gramas de açúcar. Pode trocar esse açúcar com um açúcar mascavo, de repente, ou não? Não, vamos manter o açúcar normal. 250 gramas de creme de leite. Creme de leite fresco. Tá. Pode ser light? Não. Não. A gente não quer fazer light. A gente não quer fazer light, tá bom. Então como que a gente começa? Como que a gente junta esses ingredientes todos? A gente vai começar batendo o nosso creme de leite em ponto de chantilly. Tá? E daí depois a gente vai, enquanto ele vai bater, a gente vai derreter o nosso chocolate. Você vai derreter no micro-ondas? Isso, poder derreter no micro-ondas. Isso. Isso. E daí depois a gente vai derreter no micro-ondas. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ufa! Nossa, porque eu sem falar tanto tempo é muito complicado pra mim. Caio, por que bateu tanto? A gente bateu aqui bastante, que a gente fez como se fosse um suspiro, né? É a clara com açúcar. Deixa eu mostrar. E ó, ele fica bem durinho, tá? Então ele tem que... Isso vai ser a base da nossa mousse, né? Por isso que a mousse é aerada, a gente tem o creme batido e a clara batida. Então a gente tem que bater bem a clara. Quem não tem batedeira não faz mousse, né? É, vai malhar o braço. Então aqui a gente tem o nosso merengue. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o nosso chocolate derretido. E é importante que a gente misture com um fuê, tá? Não com a espátula. A espátula a gente vai misturar quando a gente for colocar o creme. Tá. Então aqui, ó. Quer que segure? Ó. A gente vai colocando o nosso chocolate. Sempre mexendo. E o importante do chocolate aqui estar quente é que ele não vai solidificar quando ele entrar em contato com a clara que está gelada. Por isso que ele tem que estar quente. E aqui está já, ó. O começo. O comecinho. Tá imaginando que vai te juntar com isso aqui? Isso. Aí agora... A gente coloca o creme. Vamos colocar em duas vezes. E agora a gente não bate. A gente só... Mexe. Isso. Só para incorporar. Pode pôr aqui o resto. Tá. Se eu estivesse lá em casa, eu dava umas lambidas aqui, mas aqui eu não posso. A gente tem que se controlar, né? É. E aqui está a nossa mousse. Nossa mousse aqui está pronta. Olha a textura dela. Ficou meio caramelo, né? Isso. Ela fica um pouquinho mais líquida porque a gente tem o creme de leite, né? Mas depois ela vai para a geladeira, ela vai endurecer. Então, vamos colocar aqui. Vamos. O Rafael já está louco para experimentar. E aí tem o detalhe. Isso. Aí eu trouxe aqui umas decorações em chocolate. que é só a gente colocar. Ah, ficou bonito, né? Vamos levar, então. Maria Cândida disse que eu estou louco para experimentar. A expressão correta é louco para comer. Porque quando a gente experimenta, Maria Cândida, é só um pouquinho. Eu quero comer mesmo. Acho que nós vamos pegar esse que está na mesa, né? Que está mais geladinho, está preparado mais sempre. Mas esse está quente, não dá? Isso. Esse aqui a gente fez agora. Pode pegar. Ah, então vamos pegar esse aqui. É. Perfeito. Tira o papelzinho. Opa, já lambosei o dedo. Eu queria tanto fazer isso. Desde o começo do programa. Vamos lá. Uma delícia. Muito, muito leve. Não é doce. Não é muito doce. Ela é feita com chocolate amargo e o açúcar, é só um pouquinho. Então fica uma receita bem... O pessoal se preocupa muito, né? Que almoça, janta, depois ainda tem a sobremesa, mas é uma receita leve. Não tem... Parece uma espuma, né? Consistência é ótima mesmo, viu, Caio? Muito, muito delicioso. Às vezes a gente pega mousse, né, Maria Candida? É pesada, né? Pega mousse bem pesada. Acompanha um cafezinho? Acompanha muito bem o cafezinho. Ele tem uma loja de chá. A gente precisa ir lá um dia. Precisamos ir lá algumas tardes. Não um dia, algumas tardes. Isso sim. Caio, receita barata é isso? Quanto a gente gastou? A gente gastou em torno de uns R$ 6,00, R$ 7,00. E rende, né? A gente já percebe que... E lá no seu loja de chá, você vende por quanto, cada uma dessas? Lá eu vendo, não é só a mousse, é a mousse, ela tem uma farofinha crocante, tem mais umas composições. Dá uma incrementada, né? Isso, e o valor individual é R$ 18,00 das sobremesas. Nossa! Você tem um bom lucro, né? É um chocolate belga, é um chocolate belga, é o creme de leite, todos os produtos são um pouco mais caros por isso. Então a gente espera você para fazer outros doces ou salgados. O que você prefere fazer? Doce, né? Doce, a minha parte é só doce. Então, aí você vem para fazer, de repente, para o Natal, uma coisa bacana, para ensinar. Com certeza. Tá bom? Fazer uma receita de Natal. E a gente já colocou o nome dele, o site, tudo. Quem quiser entrar em contato com o Claudio, pode... Ok. Pode ir no site. Caiu, obrigado pela presença. Obrigado. A vocês, obrigado pela audiência, pela companhia. Amanhã às 10 horas, em Ponto Marcado de novo, né, Mária Cândida? Às 10 da manhã. Valeu, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto